No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez Renato Portaluppi falou aí na entrevista coletiva algumas coisas importantes e tem jogador que pode estar deixando aí o time principal do Grêmio e algumas mudanças que podem ocorrer com o comando de técnico Renato Portaluppi. Pode acontecer, então vamos falar sobre isso. Antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela Eneba, se vocês não garantiram ainda o FIFA 23 ou vocês querem jogar qualquer outro jogo no seu Xbox, na Steam, no Playstation, cara, tem um link que vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado pra vocês entrarem lá, já tem descontos já inseridos, mano, com diversos jogos e cards pra vocês comprarem jogos na PC, na Steam e no Playstation. Cara, tem muita coisa por lá e o FIFA já tá quase lançando, então vão lá, aproveitem pra garantir, beleza? Vamos para o vídeo então, vamos falar sobre a mudança de Renato Portaluppi. Relato aí que acabou tirando o Lucas Leiva nessa partida, até por conta de um cartão amarelo, pode fazer uma mudança mais drástica aí no time. Por conta aí de um mau desempenho, digamos assim também, do Lucas Leiva, que está abaixo do esperado e o Bitelo, que estava, né, suspenso pelo seu terceiro cartão amarelo, agora fica à disposição, inclusive, pra jogar contra o esporte na terça-feira. E o técnico Renato Portaluppi pode aí promover mais alterações no time por conta disso. O Renato até falou, né, ó, aspas do Renato. Nesta conversa que eu tive com eles após a partida, deixei algumas coisas bem claras. A gente vai aprendendo, por isso essa troca de ideias que tive com eles hoje. Pode ter certeza que terça-feira vai ser diferente. Não é porque vai ter um jogo fora de casa que vai voltar a ter essa tranquilidade que teve hoje. Pode ter certeza que se não correr, a única opção que tenho é tirar do time. Eles estão bem conscientes disso aí. E um dos contados, então, como eu falei, pra deixar o time é o Lucas Leiva, que deixou o time aí durante a partida, no segundo tempo, pra entrada aí do Elkson. E o Lucas Leiva é um jogador que aí sabe que está em má fase, né, não veio do jeito que a gente gostaria. Não é também 100% culpa dele, ele está se readequando. Não sabemos se ele está, não sabemos não, na verdade ele não está em condição física 100%. Não está também na sua qualidade técnica, a gente sabe que ele tem. Não vimos ainda o potencial do Lucas Leiva. Mas, enfim, Renato pode tirar, pode não, deve tirar o Lucas Leiva do time. E ainda tem dois nomes que podem ganhar chances, né. Tiago Santos e Lucas Silva. Isso mesmo, esses dois jogadores podem voltar a ganhar oportunidades no time de Renato Portaluppi. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, se o Renato está ficando maluco ou se o homem sabe o que faz. Tamo junto, gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, me segue no Instagram também, que é importantíssimo. Arroba Marlonetg. Valeu, falou e fui. E aí